Eeeeeee Miau E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o jogo do gato Exatamente onde a gente parou, mano Seguinte Eu esqueci de olhar alguma coisa Dentro do boteco aqui dos robôs Pedir ajuda O que? Dá pra pedir ajuda? Acho que os extramuntos parecem Viver nos apartamentos superiores, não vamos encontrar Ah, pode querer Não, isso aqui é da missão da história Eu caguei pra isso aqui Seguinte, galera A chave Pro cofre O código tá aqui Em algum lugar aqui Desse boteco aqui Não é na foto do funcionário do mês Não é na jukebox A gente já mexeu Dá pra derrubar a caneca? Dá pra derrubar a caneca? Não, eu queria derrubar a caneca Opa O que tem esse quadro aqui? 1, 2, 8, 3 Olha só, galera 1, 2, 8, 3 1, 2, 8, 3 1, 2, 8, 3 1, 2, 8, 3 Vamos lá no cofre agora? Então era aqui que tava Eu não tinha prestado atenção 1, 2, 8, 3 1, 2, 8, 3 Agora é lembrar onde tá o cofre, né? Chegar no cofre Cadê? A gente tem que achar o nosso amigo músico, né? Cadê? É pra cá que fica o cofre, porra Pra cá E a gente tem umas partituras de música Pra poder mostrar pra ele também, né? Que a gente pegou Mas é aqui, ó Vamos lá 1, 2, 8, 3 Hum, partitura Pegamos todas as partituras São todas São todas Peraí 1, 3, 6 7 Não, pera, pera Não são todas, não Não são todas, não Pensei que a gente tivesse todas Porque apareceu o 8 de 3 Vamos falar com ele Posso encontrar mais músicas Vamos dar 3 pra ele 44 notas Sem título Vamos ouvir Nossa, tá ruim, hein? Nossa senhora Ai, carai Tá muito ruim isso aqui, mano Termina de tocar logo Termina Aê, pronto Vamos dar outra pra ele Tomara que a outra seja boa Ai, 6 de 8 Ah, parece que essa é bonita Ah Essa é melhorzinha Legal Até a próxima Até a próxima Até a próxima Aê! Bem melhor do que a outra, mano. E eu até tentei cantar junto com ele. Vamos dar mais uma música pra ele aqui. Vamos se livrar dessas partituras que tem no inventário. Nós temos a 7 de 8 e a 8 de 8. Vamos dar aqui pra ele. Essa foi composta por um algoritmo renomado. Ô, louco. Vamos lá. Essa é boa. Acabou. Pequenininha. Vamos ver a última partitura. Só tem mais uma. Não dá pra ler bem, mas ainda posso tentar... Ih, mano. Ah, não é tão ruim não, ó. Mesmo não conseguindo ler a partitura, ele tá tocando bem. Acabou. Acabou. Poxa. Beleza. Acabaram as músicas, galera. Acabaram as músicas, cara. Vamos ver o que que falta a gente fazer aqui. A gente já deu uma olhada nessa parada aqui em cima. Tem memórias pra gente pegar pelo cenário. Uma luz. Uma luz. Ah, beleza. Alguma coisa falando sobre o sol. Caguei. Vambora. Ahn, o que que será que tem aqui, mano? Quanto que custa esse tecido aqui? Três latas de energética? Eu não tenho três latas. Só tenho duas latas. Então eu já não vou conseguir pegar esse tecido aqui pra gente levar. Bom, vambora então, né? É... A gente tem que ir pra cima. Seguir a história agora. Que nos manda buscar mais um caderno. Tá faltando mais um caderno. De mais um personagem. Então vamos subir. Lembrando, galera. Eu tô postando vídeo de gato. Quatro horas da tarde, tá? Quatro horas da tarde. Entrem aí no canal aí. Já saiu o vídeo de gato. Ahn... Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Dá pra pular pra cá? Não. Dá pra pular pra cá? Dá. É por aqui. É onde tem os símbolos marcando. Aquele símbolo azul ali, ó. Eu já fui naquela casa ali. Não é naquela casa ali, mas... É pra lá agora. É naquela casa lá. Que tem aquele símbolo. Acho que é a última que falta. Eu já vim em todas essas casas aqui. Provavelmente. Eu devo ter vindo em todas. Ali também. Ali eu acho que eu já fui também. Era a casa do cara que tava cheio de livro. Cheio de livro. E eu encontrei uma parada lá. Acho que foi uma partitura. O cara parou de trabalhar? Tô adorando esse clima. Beleza. Eles pararam de fazer o que eles estavam fazendo. Tá. É pra cá. Dá pra entrar aqui, ó. Aparentemente tem um caminho pra lá, ó. A janela aberta ali, ó. Como que entra nessa janela aqui? Tem um ar-condicionado aqui. Eu entro aqui. Tem vergalhão ali, mano. Não dá pra pular no ar-condicionado. Então não é por esse lado, não. Vambora. É por esse lado aqui. A única coisa que faz... É aqui mesmo. Fornecimento de energia de ventilação. Ah, dá pra arrancar. Beleza. Derruba os vasos tudo. Derruba lá embaixo. Pronto. A gente age... A gente age como um gato deve agir aqui. Vambora. Derruba, derruba. Não fez barulho. Derruba o outro. Pronto. A gente é vândalo, né? É jogo de gato. Tem que jogar igual gato. O gato, na vida real, não é essas coisas que as pessoas veem, não. Bonitinho. O gato quebra as coisas. O gato olha na sua cara. Ele... Esperando você dar comida pra ele. Se você não der comida pra ele, ele quer que você morra. Gatos são assim. Vambora. Vamos pular aqui. Pegar o último caderno que falta. Ô, louco, mano. Cheio de infiltração no quarto da pessoa. Vou beber água. Tô com sede. Pronto. Esses robôs, eu tava pensando, eles realmente copiam os seres humanos, né? Tipo assim, se eu sou uma máquina, a não ser que eu seja obrigado a copiar os seres humanos, né? Eu não viveria numa merda assim, tá ligado? Olha essa casa. Opa. Ó, o caderno do cara. Último caderno. Zebaltar. Todos os traços de vida orgânica desapareceram, exceto o que chamamos de Zerks. Eles parecem comer... Puta que pariu. Eu pulei. Uhum. Beleza. O Momo vai consertar o transeptor. Mas peraí, vamos ler o caderninho de novo, pô? Eu dei uma pulada aqui. Ah. Tá, os inimigos... Os bichos que comem... Eles comem tudo, basicamente, e se reproduzem rápido. É. Será que os Zerks têm a ver com a infecção? Ou os Zerks são uma raça... De criaturas parecida com gato? Tipo assim, eles têm medo de gato. O povo daqui. Não tem mais nada nessa casa aqui, mano. Pra gente pegar. Não tem nada aqui. Tira a cortina, gatinho. Tira a cortina. Aê, vambora. A gente tem que voltar no Momo agora, né? Devolver pro Momo... O caderno. Mas é o seguinte. Tem memórias pra gente pegar aqui, não tem? Peraí, jogo. Aqui. Tem memórias pra gente buscar aqui, ó. Algumas delas estão meio que... Possíveis de se ver. Ó, isso aqui parece ser um robô em cima do telhado todo fudido. Isso aqui é um robô limpando alguma coisa. É, vambora. Não vou caçar memória não, galera. Não vou caçar não. Vamos direto no Momo... Fazer essa missão de levar o caderno pra ele pra gente avançar na história. Talvez eu traga esse jogo em live pra gente buscar o 100% dele. Pegar todas as memórias e tudo mais. Aí, chegamos aqui. Ah, será que aqui... Aqui tem uma memória? Ah, aqui tem uma. Olha só. Eu não tinha pego essa memória. Aê, pegamos a memória. Essa era uma memória que faltava. Agora, aquela outra do quadro do robô varrendo, a gente não sabe onde tá, né? We don't know where it is. Where it is. Aqui não tem. Ali tem uma vaquinha. Aqui tem coisa do planeta. Vamos falar direto com o Momo aqui. Mostrar que a gente pegou os cadernos pra ele. Já achei todos. Inúteis, não. Não são inúteis. Tá. Eu achei todos. O transeptor pode ser consertado, doido. Vai poder se comunicar com quem tá fora da favela. Beleza. Conserta aí, mano. Pra nós ir embora. Eita, vou lá. Funciona. Venha comigo. Ok, vambora. Quem sou eu pra dizer não? Eu sou só um gato. Bolinha, bolinha. Pera aí. Antes eu preciso marcar que eu tive aqui. Eu tive aqui. Pronto, vambora. Ok. Esse é o outro lado da cidade? Caraca. Eu acabei não comprando o outro item lá no NPC, né? Derruba. Derruba tudo que tinha que derrubar. Eu ainda não peguei a outra latinha de energético. Faltou, né? Tô nem aí. Vambora. Bora. Ui. Ui. Bora. Telhados. Nossa, que nome original. Então esse território já é meu. Marcar ele aqui. Meu território. Meu território. Bora. Ih, tá cheio de verme. Tá cheio de bichinho. Tá cheio de bolinha ali, mano. Tá cheio de brotueja. É... Vamos descer aqui, né? Não tem o que fazer. Tem que instalar o negócio lá em cima naquele prédio? Nossa, caralho. Ah lá. Dá pra miar e atrair eles. Se fuderam... Eu sou o gato mais esperto do Velho Oeste. Vambora. Derruba a tinta. Derruba a tinta. Derruba a tinta. Esses gatos... Esses bichos, filha da puta. Caralho. Tá cheio de coisa ali. Tá cheio de infecção, mano. Tá cheio de infecção, mano. Beleza. Escapamos dos bichinhos ali. Mais uma memória? Não foi sempre assim. Havia limite de energia rigorosa, mas as pessoas não conseguiam lidar com a escuridão constante. O guia acendeu abaixo do arco-íris. Caramba. Ok, mano. Então as pessoas eram proibidas de ter luz em casa. Caralho. Que foda. Quer dizer... Não do ponto de vista... Não foda de bom, tá ligado? Mas... É complicado de viver num lugar que não pode ter luz. Opa. Não dá pra pular pra lá, né? Não dá. Pra cá? Não é pra cá. Acho que eu vou ter que pular de novo, aí ele vai virar. Aê, pronto. Aqui em cima parece que tem alguma coisa, né? Não, não tem. Pera, eu tenho que rolar isso aqui? Eu vou ter que rolar isso aqui pra poder subir? Deixa eu entender isso aqui. Pera. Nada aqui. Não tem nada lá. Nossa, mas a cidade tá porca, cara. Olha essa infecção, cara. Caralho, a única coisa bonita na cidade é o gato. Eita porra. Quebrou tudo, né? Como um gato... Como um gato deveria fazer. Olha os bichinhos tudo presos na grade. Olha os bichinhos, mano. Eu vou ter que atrair eles pra um lado e pular pro outro? Provavelmente, né? Ah, prendemos eles aqui, ó. Beleza, prendemos, ó. Bichinhos não são muito inteligentes, né? Vamos lá. Beleza. Tem que ir pra lá, com certeza. Lá é o prédio mais alto, né? Então a história dessa cidade com os neons é que não podia ter luz nas favelas. Aí os caras levavam as pessoas que acendiam embora. Até que todo mundo acendeu e não podiam mais levar todo mundo. Caramba. Se todo mundo agisse dessa maneira... Não teria muita coisa que os outros podiam fazer pra... Censurar as pessoas, né? Olha que cidade morta, mano. Vou tirar um print dessa porra. Aí, esse aqui tá bonito, ó. Vamos tirar um print bonitão, galera. Aí, foi. Vambora. Até a morte da cidade tem sua beleza. Derruba esse balde aqui. Como um bom gato deve fazer. Nossa, que cidade... Caralho, mano. Vai atacar a minha rinite esse lugar aqui. Né? Só quem acorda espirrando vai saber aí, ó. Nada aqui... Ah, é pra cá, com certeza, né? Mas vamos olhar aqui embaixo. Tá cheio de bichinho ali, mano. Ufa! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Consegui! Caralho! Sai, bichinho! Sai, vai embora! Ah, otário! Tá, tem que fazer alguma coisa aqui, né? Aparentemente. Sai! Sai! Tá, tem como atrair o bichinho pra cá. Eu vou ter que correr por aqui. Vamos atrair eles. Ah! É aquela mesma coisa. É a mesma coisa de antes. Eu vou ter que... Deixa eu ver aqui. Ok. 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 Um... Beleza. Vem! 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 Prendi vocês aí fora, otário. Ah, invadi E pra cá, mano? Pra cá parece que tem o quê? Pra aquela direção Eu não olhei Se dane também, né? Bora É pra cá? Eu não entendi Por que a gente tinha que fazer isso aqui Vamos lá Ué, os bichinhos sumiram? Ah, peraí É lá pra fora, pô É pra cá mesmo Ah, tinha um negócio aqui, ó Vamos ver Necocorp Descarte Ah Os caras tentaram desenvolver uma bactéria Pra dissolver o lixo Caramba Então foram esses caras que criaram os urcs Foram eles que criaram essas criaturas Eles fizeram uma bactéria que comia lixo Os humanos sumiram A bactéria evoluiu Olha só Agora tá porra O jogo joga na nossa cara, né? O jogo taca na nossa cara A explicação Se eu não tivesse ido ali Nós nunca saberíamos de onde vem as criaturinhas Ahn O que que vai acontecer aqui? Por isso que os urcs são uma ameaça tão gigantesca pros robôs, coitados Eles são todos de metal, né? Mas os urcs tem aparência de gato? Ou a... Os gatos Foram a aparência que esses urcs tomaram? Corre, 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 corre Vem, 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 vem Entra, 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 entra Como é que entra aqui? Como que entra aqui? Levanta! Tô preso! Mano! Os urcs devoraram o gatinho Filhos da puta Vambora Era pra subir em cima do elevador, provavelmente, né? Não era pra entrar no elevador Droga Maldição Vambora Vai lá, de novo Vamos correr bem pra cá Pro canto Aí vem pra cá Vocês não vão me pegar não, mano Eu tô mais inteligente agora Fiz Pronatec Vou derrubar todo mundo no buraco aqui, ó Ó, ó, ó Ó, o Dibri Ai, ai O Dibri O Gato Dibrador El Gato del Futebol Vambora, vambora, vambora Pula, 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 pula Boa É isso GG Ok Vambora Pai, não abre, né? Não abre essa merda, né? Tá com defeito É do estado esse negócio O estado não cuida Olha o que que é a merda que ficou isso aí, ó Vamos lá Coloca o transeptor na antena Transeptor Se embora Não, coca-cola não, porra Aí Hum, é, a vista é bonita, entre aspas, né? A cidade deveria ser um abrigo É, de que isso eram luzes de um teto a gente já sabia Vambora Ah, recuperamos uma memória Olha só Caramba, mano Então aquela é a próxima cidade, mano Olha só, cara Vamos descer Nossa, essa descida vai ser foda, mano Ah, é, a favela parte 2 A gente retorna, então Olha que legal Bolinha A gente retornou A gente não vai precisar Uma anotação do Momo Pequena extramuro Pequena extramuro, se você está lendo isso, quer dizer que ainda está vivo Excelente Eu levei uns equipamentos para o bar para usar a antena Venha me encontrar lá Tranquei a janela, mas o código para abrir é bem simples, é Ah, vai tomar no seu cu Ah, vai tomar no seu cu Cuidado, pois diferencia maiúsculas e minúsculas Te vejo no bar Ah, vai te foda Esse deve ser o código para a janela perto da entrada Vamos Vai tomar no seu cu Esse é o código do cara, mano Ah, te foder que esse é o código do cara, mano Vamos abrir a porta ali, mano Que merda, mano É, é bem simples Aê, nossa, o robô acertou Puta merda Ainda bem que a gente tem esse robôzinho, mano Aí o jogo trola a gente, né É, é bem simples Olha o jogo renderizando tudo Quando a gente entrou, deu para ver o Só de raiva eu vou derrubar isso aqui, mano Por causa desse código aí, ó Para cá Derruba Pronto Tem que jogar como um gato joga, galera Se você jogar esse jogo aqui E não jogar igual um gato Você está fazendo tudo errado Bom, é bom que a gente volta para a favela E a gente pode procurar as memórias que estavam faltando, né Estavam faltando duas memórias aqui, ó Uma era essa daqui Desse velho aqui varrendo E uma era desse robô todo fodido em algum lugar Caído em algum lugar Eu não tenho ideia de onde são essas memórias Mas A gente pode descobrir depois Vamos chegar até o Momo e ver o que que deu a No que que deu a parada da antena A mulher O robô ainda está limpando essa parada que eu fiz aqui Ela está puta comigo Ela está puta comigo até agora Ela está puta comigo até agora, coitada Vamos simbora Eu não me lembro onde fica o bar O boteco Eu devia ter ido pelos telhados Eu vivo me perdendo nessa cidade aqui Até parece que eu estou no Rio de Janeiro Será que tem um quadro de algum velho aqui varrendo? Não, não tem Vamos ir andando e ver se a gente encontra alguma memória no caminho, né Nunca se sabe Uma é de um robô todo baleado no chão, né Caído Similar a um morador de comunidade E a outra é um quadro De alguém varrendo Olha o Momo aqui Tem bolinha de pelos Vem aqui, consegui um sinal Ih, mano Ele vai ligando Ok Bora lá Internet do cara de escada Quase Alô Alô Ih, tem alguém É o amigo dele Nossa Vamos ter que ir para os esgotos A ver Caramba, cara. Caramba, o cara só veio falar bosta pra gente. Não tem nenhuma solução. Olha lá, mano. O cara só... Ah. Ah, ele é filho do Doc, então. Daquele cara que a gente encontrou o caderno. Ok, vamos ter que invadir o apartamento de outra pessoa. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai estar indo atrás dessa arma secreta pra enfrentar os Docs. Beleza? Esse foi o episódio de Gato. A gente se vê no próximo miado. Beleza, então? Tchau, tchau. Tchau, tchau.